Música Se eu volto muito? Não, gostaria de voltar mais, mas... Muito pouco. Voltei pra tocar, depois voltei pra curtir. Não, mentira, eu tava apaixonado. Mas é curtir, né? Música Teve já uma etapa maior de ensaio, que foi preparando, finalizando a preparação do repertório. Agora a gente vai fazer mais um aqui. Na verdade, hoje, né? Música E a formação da tua banda, como é que é lá? Agora, como é que ela tá? O Alexandre toca flautas, três flautas. Flautim, flauta em dó, flauta... Filipe José toca violoncelo e baixo. Ele toca tudo, esse cara aí. Esse cara aí é um gênio. E tem um disco também gravado. Ele também é compositor. O Yuri também é compositor. E toca bateria. Na verdade, fiz um primeiro disco. Fiz um disco, né? Em 2009 até trouxe aqui pra ver o que a gente consegue vender. Por meio de lei e de incentivo. Que depois eu não consegui, assim, viabilizar isso. Uma coisa de organização misturada. Não é tão simples também, né? Aí, rapaz, vamos terminar. Depois a gente continua no teatro, né? Tá. Agora a gente vai pra lá, tá? Tá bom. Um, dois, um, dois... Alô, microfone? Um, dois, três, som. Esse tem que tomar aqui nesse programa. Um, dois, três, experiência. Alô, alô, som. Opa! Será que eu tô gostando dessa rua porque eu morei aqui? Será que a gente sempre gosta da gente mesmo? Eternamente? É difícil, né? O Freud pôs muito pipi na nossa cabeça. Não, eu acho que eu tô estranhando é porque é muita casa. Não é, não tem prédio nessa rua. Que ano que era? 80 e... De 81 pra 82, se não me engano. Mas, com certeza, 82 eu tava aqui. Quais anos você tinha? Tinha um ano. Nasci em 81, abril de 81. Essa aí, ó. Lembrei. Lembrei da escadinha, né? Eu te falei. Cara, eu lembro dela, eu inventei ela na minha imaginação por causa da foto, né? Então, eu não sei exatamente o que que mudou, mas meu pai falou que o jardim é um pouquinho diferente. Não sei se eu diria a primeira, mas uma coisa que me marcou muito e eu acho que tem muita relevância no meu trajeto entre música popular e erudita e a coisa da minha mãe tocar. Eu pedia, eu chegava do futebol, assim, pedia pra minha mãe tocar a área pra quarta corda, pra piano, que é pra violoncelo, mas tem uma transcrição pra piano, do bar. A transcrição não, né? Mas a música é do bar. E aí eu chorava. Eu tinha essa coisa, assim. Eu tocava, chorava, emocionava e ia tomar banho, assim. Eu acredito um pouco nessa coisa, não acredito muito que a gente tem vidas e vidas por aí, espalhadas pelo universo e a gente comunica de alguma forma. Eu acredito que há, sei lá, uns quatro anos eu percebi que um traço de mediunidade até estar presente em mim, assim. E aconteceu de um jeito meio louco, porque eu comecei a dormir mal e escutava um barulho da porta, como se fosse a porta batendo com uma força, que eu olhava pra porta e não tinha batido. Aí, as primeiras noites, teve uma semana que isso foi muito impactante. E eu fui... Agora, assim, tem três anos. Aí eu falei, caralho, nunca senti isso. Aí fui ao espelho e olhei, assim, não se lembra porque eu fui no espelho, pra ver se meu rosto tava diferente, porque eu tava sentindo meu corpo todo quente. E aqui muito arrepiado, assim. Nunca tinha sentido, na verdade, aqui arrepiado. Aí nessas horas você pensa em mãe, né? Aí fiquei pensando muito na minha mãe. Porra, mãe, que... Que merda é essa? Aí, não sei porque eu fui e falei, eu vou escutar o bar. Aí fui pro computador e coloquei a área pra quarta corda e escutei. Aí eu chorei, chorei, chorei muito. E de gratidão. Aí eu que vi que minha mãe... Foi nesse dia, na verdade, que eu fiquei essa lembrança. Eu falei, porra, essa música tá em mim como um... Sei lá, é um pedaço da minha mãe, sabe? Um pedaço de música que eu acho que vou carregar sempre. Aí eu chorei muito, agradecido, e fui sentindo um alívio. E muito cansado, porque era de quatro e meia do mês já. Aquele negócio de tentar... Eu tentava segurar o sono, assim, porque eu não queria mais dormir, né? Porque eu acordava toda hora. Aí nesse dia que eu vi essa coisa da... A soma de mãe, de música, espiritualidade, foi um dia meio louco, assim. Porque as coisas se... Mas por que eu comecei a falar de mediunidade? É... É... As músicas melhores que eu fiz, eu sonhei. Eu fico, pô, eu anoto. Até agora eu tô... A menina que eu falei do Atlético lá, a Bruna que eu tô começando a... A gente tá se relacionando e eu tive uma... Não, muito íntimo, não vou contar não. Mas enfim, teve uma situação no nosso primeiro encontro que me deu muita vontade de fazer uma música, porque eu queria que aquilo se transformasse numa coisa que outra pessoa pudesse absorver, sabe? Foi um toque no pé. Aí eu imaginei a música, um violino que começa lá no gudasso e vai descendo, vai descendo. Tá vendo que eu tô fazendo um movimento inverso? Eu queria dar uma sensação de que as coisas estão trocadas, assim. Mas enfim, eu vou dar uma sensação de que as coisas estão trocadas. Mas enfim... Mas enfim, temos... Então você quer... Então você quer... Seja alguma coisa, você quer... Então você quer... A primeira vez que eu conhecia aquela pessoa, que eu estava conhecendo, mas a sensação de intimidade era como se fosse a última vez que a gente fosse se encontrar. Então foi muito intenso e eu senti que ela ia me encostar, eu senti que ia ter uma coisa para frente. Mas eu não sabia explicar, que ele nem queria acreditar, porque eu falei, que é isso, cara, calma, né? Enfim, mas depois que a gente se encontrou de novo, eu contei para ela que eu já sabia, depois daquele, e queria fazer uma música com aquele, desenhei a música toda, através de palavras, por toda não, uma introdução e uma ideia de forma. Então essa ideia de sonho eu já tive, mas eu acho que eu sonho muito com música. E aí A CIDADE NOVA Você veio muito rápido, Ju, louca, danadinha. Como? Por quê? Não sei se você... É, como foi isso. Eu tive contato com a oficina lá em Belo Horizonte, quando eles foram fazer as Dionisíacas. Antes, no Festival Internacional de Teatro que tem lá, eles fizeram uma apresentação do Banquete no Museu da Pampulha. E fiquei com vontade, assim, de perceber mais como é que era feito o trabalho. Aí depois eu vim aqui algumas vezes. Acabou que eu vim lançar um disco ano passado aqui, um disco solo, um disco que eu gravei como cantora e tal, chama Álbum Desconhecido. Acabei conversando com o Zé e ele falou, vem, tudo. Agora já cheguei. Então vim, assim, muito instigada nessa coisa da música, de como que a música entrava ali na narrativa. É muito musical, o Zé tem um pensamento muito musical e ele toca piano, é incrível, assim. Tô aprendendo. É, ele é demais, né? Compositor, assim. É muito legal. É outro raciocínio de música. Então tô aprendendo muito, assim, vim, assim, atrás disso e acabei parando, me julgaram na pista lá. Tô atuando agora também, é, meio, ainda tateando nessa área, assim, mas tô brincando de atuar também. Tava bem divertido. Essa coisa, a gente faz ensaio de música, né? Isso é uma coisa que eu tô tendo que adaptar, assim. Tô criando resistência pro trabalho também, bastante. E concentração, né? E oito horas de ensaio, sete horas, assim. E aqui não tem pausa, não é? É sempre direto. Eu tava até pensando nisso. Eu te conheci onde, exatamente? Você devia estar distraída. Eu devia estar distraída, né? Fui lá, foi. Por causa da Cris no Escola Cristina Brasil. A Cris é uma super amiga nossa, assim. É, santora e amiga em comum e tal. E eles eram colegas de universidade. De universidade. Eu acho que foi isso, cara. Porque eu conheci também a Cris por causa do Christophe. Que eu acho que foi o cara que me aplicou o resto da turma. Tava gravando no estúdio. Eu, na verdade, fui gravar uma música minha, mas eu ainda era lunático com o Nirvana. E enquanto não liberava o estúdio, porque o Cris tava terminando a mixagem de um negócio pro Prêmio Visa e tal. Ah. Aí eu fui e falei, ah, então vamos tocar um Nirvana enquanto isso. E aí foi demorando umas três horas cantando Nirvana, gritando, esguelando. Na hora que eu fui gravar, não tinha voz. E tava exausto já. Ah, não é, você tem que gravar. Peraí, vocês tavam cantando? Nirvana. Eu tive uma banda secreta, uma seita secreta. Eu ficava dentro do quarto, ensaio no Nirvana durante nove meses, um ano. Rafa, era você que cantava o Nirvana? Esguelava. Eu cantava bem. Eu achava parecido, cara. Eu até achei que eu fosse melhor. O cara ficou bem? Eu acho que sim, uma época. Sonhava com ele, um negócio alucinado. Minha mãe ficava preocupada. Eu lia a carta dele, chorava na sala. Escutava o dia inteiro o Nirvana. Mas como é que passou? Foi muito obsessivo. Rafa, você canta, cantor? Eu canto, mas não sou cantor. É o meu jeito de... A cantora é a Elis, o Milton. E você... Mas o que você gosta mais para cantar? O que você prefere cantar? O seu estilo? Que músicas? Nossa, a voz é meio infinita, né? Assim, tem muito... É uma expressão, mas ela tem muito recurso. Então, talvez eu consiga ter dinheiro e começar uma aula de canto indiano agora, em outubro. Por quê? Ah, porque o cara consegue controlar se ele vai cantar entre dó e ré, ele consegue cantar uma nota, que a gente aqui, a gente considera desafinado. A gente, assim, digamos, de uma forma, maioria, né? E o cara consegue ter um controle da voz que ele canta entre uma nota e outra do piano, sabe? Mas aí, então, a gente conheceu e logo o Rafa montou uma banda para tocar as músicas dele e tal. E aí, eu comecei a tocar clarinete com ele lá. Foi. Foi no Pulando Vitrou, que chama até hoje a banda? Eu dei o nome lá. E, pô, a gente gravou um disco muito lindo, assim. Pô, toquei com você há muito tempo, né? Foi o quê? Uns seis anos. Acho que foi 2005, 2004. 2004 para 2005. É bonito. Você cantou aquela música. A música mais bonita. O disco chama Quase em Silêncio. E aí, tem várias a gente já tocou. Teve umas que o Rafa compôs mais para gravação, assim, mais para perto da época de gravar. Mas tinha outras que a gente já tocava fazer tempos. E hoje, agora, a gente vai chamar o queridíssimo. Já está se tornando queridíssimo, né? Era um desconhecido, mas já está aproximando da gente de um jeito muito legal. É o Gabriel Gross, gatista da Pesada. Vai fazer aí com a gente duas músicas e depois uma surpresinha. Bora lá, Gabriel? Eu já tinha, eu escutei o Gabriel, eu contei isso outro dia, por acaso, assim, que estava tocando no som na casa da minha mãe. Minha irmã colocou um disco para eu tocar e era o Gabriel com o Marco Pereira. Mas eu não sabia e eu estava em um outro cômodo. E aí, eu escutei uma voz e fui lá no quarto e falei, não, que voz bonita. Aí, eu cheguei lá, era uma gaita. Aí, eu achei isso. Para mim, já foi uma coisa, eu não imaginava associar as duas coisas, eu devia vir a gaita no blues. Apesar de ter uma coisa, um lamento, mas foi muito próximo, se eu tiver nítida a sensação de uma voz. Eu acho que o Rafael tem, é um cara que tem uma assinatura, tem um estilo de compor, é um pouco complexo, é um pouco, tem coisas do Hermeto, tem coisas eruditas, tem coisas, mas é uma, já é a cara dele. O Rafael usa muito bem o cello, ele tem muito bom gosto, então, ele usa muito, ele sempre quer o cello tocando nas músicas, né? Acho que é um instrumento quase o limpresente, assim, é porque ele tem muito bom gosto, então, tá sempre esse instrumento aí. Mas ele usa o cello de formas variadas, é legal, assim, não é só aquele jeito tradicional, e tem a ver com um pouco do jeito que eu toco também. Ele, à medida do possível, ele me deixa explorar do jeito que eu gosto, mas, às vezes, ele bota umas restrições, tipo assim, não, vai até aqui. Então, as coisas que ele escreveu para a guitarra e para o violão, tem um jeito dele, que ele já pega e ele já, ele não faz um acorde daquele jeito que a gente é acostumado. As inversões são estranhas, as conduções, é tudo errado. As formas diferentes de lidar com ritmo, assim, com ritmos brasileiros, como Baião, por exemplo, é uma coisa que tem um pouco a ver com o que o João fala, assim, que é uma coisa que a gente tem que tentar tirar um pouco desses vícios de linguagem que cada instrumentista tem e tentar chegar numa outra coisa que seja peneirado, assim, dessas coisas que a gente já tem como referência, né, de caminhos e tal. E acho que isso que é legal da coisa do Rafa. É legal. E essa coisa da pesquisa que ele tem também nas músicas de timbre, né, de fazer um nisto, às vezes, flauta com o cello, flauta com a guitarra, com o gaita, com o piano também, que é mais comum, mas a gente vai descobrindo umas coisas legais, né. É mineira. A gente se conheceu lá, a gente mora lá, nós estamos lá, fazendo música lá. É mineira, sim. E eu acho que é assim. Não, eu não acho que ela está restrita já, acho que ela tem influência disso. E eu moro em Minas Gerais, mas eu ouço muito. Tem um tanto de gente que fala isso, né, eu não concordo, não. Que ela é mineira porque eu não ouço que prevalece, por exemplo, a influência do Milton ou do Clube da Esquina. Não foram essas as primeiras coisas que chegaram pra mim com um impulso, assim. Não foram essas as primeiras coisas que chegaram pra mim. Não foram essas as primeiras coisas que chegaram pra mim. Obrigada. 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 Obrigada.